Oh glória a Deus, abramos a nossa Bíblia, as palmas louvam ao Senhor, então celebra ao Senhor, toda a igreja gente, vai lá então, é pra Ele, é pra Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, abramos a nossa Bíblia na carta em que escreveu o apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 4, versículo 11. Filipenses, capítulo 4, versículo 11, você que está aí sintonizado na frequência 102,3, esta é a rádio Logos FM, você está na Logos, está na benção, estamos com transmissão ao vivo direto aqui da igreja comunidade cristã Logos, você que está em casa, no trabalho, numa casa de recuperação, lutando para se ver livre das drogas, você que está no hospital, você que está dentro de um presídio, presídio masculino, presídio feminino, ou dentro de uma delegacia, sei lá, em uma viatura, em qualquer lugar, aonde você se encontra, Deus vai falar o teu coração, quero convidar todos vocês que estão ouvindo pela rádio, pela internet, enfim, e também todos os nossos amigos e amigas do Diário divino, né, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h45 da manhã, na TV Diário, um abraço, cheiro carinhoso, todos os nossos telespectadores e vamos caminhar juntos nessa palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração de forma tremenda e você terá, não só hoje, mas todos os dias serão divinos para a glória do Senhor Jesus, porque Jesus te ama, tá bom, pessoal que perdeu um vale-passo de ônibus, foi rápido, né, filipenses capítulo 4, versículo 11 diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me, outras tradições dizem, ou andar contente em qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! 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 Senhor Deus e Pai, Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua Palavra, a Tua Palavra traz vida, a Tua Palavra sustenta, ela é alimento, fala aos nossos corações, Paizinho eu te peço no nome de Jesus, segundo a ciência diz que a pessoa tem capacidade de reter 20% apenas daquilo que é falado em 40, 50 minutos, mas Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus dos milagres, abre a mente de todos nós, o intelecto de todos nós, para que saímos daqui alimentados, cheios, transbordando para a glória do Teu nome. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus pela Palavra, porque há poder na Palavra de Deus. amém e graças a Deus. Aleluia! Fala comigo, eu posso viver. Vamos! Eu vou viver. Fala, eu andarei vivendo. Por quê? Porque o príncipe da paz, o príncipe, o autor da vida está comigo. Fala, por quê? O autor da vida está comigo. Por isso, eu vou viver. Eu vou viver uma virada. Nós vamos viver uma virada. Você não está compreendendo, eu vou viver uma virada. Deus vai fazer uma virada. Deus vai arrebentar muralhas. Deus vai planar caminhos. Deus vai tirar espinhos. Deus vai quebrar cadeias. O milagre vai chegar, porque eu creio que Cristo pode fazer um milagre. Eu vou viver. Nós vamos viver. Queira o diabo ou não queira. Eu vou andar vivendo. Porque eu posso viver. Irmão, Satanás não quer que você viva. Existem pessoas influenciadas por demônios que não querem que você viva. Eles não querem que você viva em paz. Eles não querem que você viva com esperança. Eles não querem que você viva de uma vida plena, de uma vida abundante. Tanto Satanás que influencia de pessoas e há pessoas nesse mundo que não querem que nós vivamos. Que nós não tenhamos felicidades. Que nós não possamos andar. Que nós não possamos sonhar. Porém, eu decidi em Cristo Jesus que vou viver. Tem que ter convicção. A base dessa palavra é o versículo 11. Às vezes você pensa que é o 13, mas é o 11. Ele diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a andar contente. Fala, andar contente. Eu aprendi a andar contente. Essa palavra, ninguém quer dizer ter a autossuficiência. Estar satisfeito. Fala comigo, ter a autossuficiência. Estar satisfeito. Isso aqui lembra do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. Ou de nada eu sentirei falta. Eu gosto da tradução que diz. O Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Por isso nada me falta e nada me faltará. Porque o Senhor me preenche. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é quem me sustenta. Ele é a seiva que corre na minha veia. Ele é aquele que me dá força. Aquele que me alimenta. Aquele que me dá esperança. Por isso o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Porque nele eu aprendi a andar contente. A autossuficiência interior não é por nós mesmos, mas é pelo poder do Espírito Santo. E vem a minha mente. Uma palavra que foi ensinada nessa igreja há um mês atrás. Os frutos do Espírito Santo. Primeiro fruto é o amor. Depois do amor brotam os demais frutos. Da alegria. E o fruto da paz. Paz é a autossuficiência interior. Eu vos dou a minha paz. Não como o mundo a dar. Eu dou a minha paz. Não como o mundo a dar. Ele não está falando que essa paz interior será a ausência de conflitos. A ausência de guerras. A ausência de perseguição. Ou a ausência de algum problema. Ele não está dizendo isso. O Senhor não prometeu isso. O Senhor disse que no mundo tereis aflição. Se não me falo a memória. João capítulo 16, versículo 33. Às vezes eu confundo 14, 33. Mas 16, 33. E Ele vai dizer. No mundo passarás, terás aflição. Porém, tenha um bom ânimo. Porque eu venci. Tenho vos dito estas coisas. Para que em mim tenha paz. O Senhor está dizendo. Para que vocês em mim tenham paz. No mundo tereis tribulações, aflições. Mas tenha de bom ânimo. Porque eu venci. Me ajuda a pregar. Fala para duas pessoas. Tente bom ânimo. Jesus venceu. Ele está em você. Você vencerá. Mas posso. Fala eu. Posso. Viver. Por quê? Porque eu estou na videira. Aleluia. Que é Jesus. Permaneça na videira. Eu permanecerei na videira. Amém. Mãos. Paulo diz. Eu aprendi a viver contente. Andar contente. Isto é. Satisfeito. Fala. Satisfeito. A ponto de não perturbar-me. Ou ficar inquieto. Ou inquietar-me. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu ando satisfeito. Eu ando satisfeito. Quando os nossos olhos estão nas coisas materiais. Estão nas coisas físicas. Viveremos atribulados. Nós cansaremos. Viveremos exaustos. Porém. Porém. Aleluia. Não recuarei. Nada temerei. Comigo está o Senhor. Não recuarei. Nada temerei. Porque comigo está o Senhor. Eu aprendi. Irmãos. O apóstolo Paulo tinha estabilidade. Vivia de forma estável. Alguém disse. Pastor. Acho que o Senhor já ministrou essa palavra. Sim. Mas Deus tem coisas aqui dentro disso. Fala comigo. Paulo. Tinha. Estabilidade. Ele era. Estável. A fé dele não variava. Não mudava. Ele era estável. Ele tinha. Estabilidade. Estabilidade emocional. Fala. Estabilidade. Emocional. Vamos lá. Você imagina uma pessoa. Pensa comigo. Vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. Uma pessoa que foi criada aos pés de Gamaliel. O melhor e o maior homem. O melhor professor de Israel. Na época de Paulo. Paulo cresceu aos pés dele. Como um adolescente. Ele foi ensinado. Paulo teve a melhor formação teológica. Rabínica. Lá em Israel. Paulo era um homem que tinha dupla cidadania. Ele era um judeu da tribo de Benjamin. Porém tinha cidadania romana. Paulo era bem visto. Era bem conceituado. Tanto que ele foi ao Sinédrio e pediu cartas para ir para a Síria. Em Damasco. Para matar cristão. Para acabar com a vida de cristão. E foi dado cartas para ele. Paulo tinha as melhores. Os melhores cavalos estavam à sua disposição. Paulo era conhecido. Paulo era honrado. Paulo era reverenciado. Paulo tinha um futuro. Na ótica humana. Paulo tinha um futuro. E a sua descendência também. Porém. Paulo. Ao ir para Damasco. Jesus. Se revelou para ele. Diz que Paulo cai por terra. Vem as escamas nos seus olhos. Ele fica cego. Então ele diz. Senhor. Quem és tu? Jesus diz para ele. Eu sou Cristo. Eu sou Jesus. Da qual você persegue. Ei. Paulo estava perseguindo a Jesus. Ou a igreja de Jesus. Estava perseguindo quem? Paulo. Na ótica de Paulo. Estava perseguindo pessoas. Porém. Quem persegue os cristãos. Persegue Jesus. E ele se coloca no caminho. Para derrubar. Ele se coloca no caminho. Para cegar. Ele se coloca no caminho. Para se revelar. Meu irmão. Jesus se colocou. Diz que Paulo caiu por terra. Não diz que ele caiu do cavalo. Mas caiu por terra. Poderia cair do cavalo. Fica um argumento. É um estudo profundo. Não sei. Ou seja, ele caiu. Paulo é convertido pelo. Cristo converte Paulo. Cristo se revela para Paulo. Ganha Paulo. Então esse homem. Que tinha tudo. Na sua vida terrena. Era honrado. Reverenciado. Tinha um bom conceito. Seria o futuro mestre rabínico. Com certeza. De Judá. Só que depois. Que ele tem o encontro com o Senhor. Ele vai perder tudo isso. E ele vai refutar tudo isso. E vai considerar isso tudo. Como esterco. Será perseguido. Paulo foi o que? Perseguido. Paulo foi apedrejado. Paulo foi o que? Apedrejado. Chicoteado. Paulo. Enfim. Morreu. Tem uma hora que ele foi apedrejado. E que ele caiu. As pessoas. Teve ele como morto. Alguns estudiosos dizem. Que talvez foi ali. Que ele foi arrebatado. Até o terceiro céu. E teve umas visões. Eu sei que ele foi tido como morto. De tanto tomar pedrada. Então ele tinha tudo. Para viver. De forma. Depressiva. Se Paulo. Se pega olhando para trás. Se Paulo. Se pega olhando. Para o seu passado. Ele tinha tudo. Para viver. Em depressão. Porém. Ele conheceu a Jesus. O Senhor se revelou para ele. O Senhor se revelou para você. O Senhor se revelou para você. O Senhor se revelou para ela. O Senhor se revelou para ele. O Senhor se revelou para Paulo. Se revelou para nós. O Deus que chamou. O Jesus Cristo. Que chamou Paulo. Chamou a mim. A você. Jesus Cristo. Que estava no controle da vida de Paulo. Está no controle da mim. Na sua. Na sua. Então ele tinha tudo. Para viver. De forma. Desestabilizada. Emocionalmente. Desestabilizado. Aleluia. Só que você. Que você gosta. Eu também gosto. Do versículo 13. E o que que diz no versículo 13? Tudo posso. Naquele. Que me fortalece. Tudo posso. Fala comigo. Tudo posso. Tudo posso. Através daquele. Que me fortalece. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente ouve esse texto. Esse versículo. E a interpretação é de conquistar. De obter. Mas aqui fala de resistir. Fala. Resistir. Resistir. Fala de resistência. De permanecer. Resistir. Fala de permanecer. Permanecer. Quando essa igreja começou no bairro de Fátima. No culto como esse. Na quarta-feira. A gente estava orando ministrando. Tinha uma mulher. Uma senhora. De joelhos. Eu contei isso aqui. Contei. O vento vinha sobre ela. Tive alguma coisa que passou. E o vento dava sobre aquela mulher. Sobre aquela vida. E passava aquele vento. Arrancava. Arrancava árvores e tudo. Mas ela estava ali. E Deus disse. Diga para ela. Continuar orando. Porque tudo. O vento vai passar. E a vitória vai chegar. Só que ao mesmo tempo que Deus disse isso. Falou isso para ela. Também falou para o meu coração. Essa igreja ainda era nova. Mas do jeito que é esse ministério. E com esses tipos de ventos que vem. Continue firme. Resista. Como está escrito em Tiago. Capítulo 4. Versículo 7. Resistir. Sujeito a Deus. Resistir o diabo. E ele vai fugir de você. Ele vai. Ele vai o que? Fala. Deus. Me deu. Estabilidade. A palavra estabilidade. Significa estável. Firmeza. Sólido. Permanente. Equilíbrio. Fala. Equilíbrio. Equilíbrio. Você já conheceu uma pessoa desequilibrada? Não levanta a sua mão. Já perdeu o equilíbrio alguma vez? Já ficou desequilibrado alguma vez? Já ficou desequilibrada alguma vez? Eu não estou me referindo quando você for andar sobre a corda não. Estou falando sobre isso. Sobre a sua vida. Paulo tinha equilíbrio. Ele aguentava a pressão. Ele aguentava as lutas. Ele foi provado no fogo. Foi provado a fio e ferro. Mas ele permaneceu. Por quê? Porque ele tinha um alvo. Ele tinha um objetivo. Me ajuda a pregar. Fala para o teu irmão. Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? O teu alvo é o teu alvo é o teu alvo? elson. atenção, sabe qual o problema hoje pastor, pastores, pastor Paulo, sabe qual o problema hoje, que as vezes somos líderes, infelizmente leva o povo, a igreja a ter o carro como alvo e objetivo, sim ou não, os líderes religiosos levam as pessoas ao seu alvo, sempre nas coisas materiais, sim ou não, nas conquistas, nas realizações, pode prestar atenção nos testemunhos, tudo é voltado para as coisas materiais, entenda, se você basear a sua vida e você viver pelo material, a sua vida será de frustração e de tristeza, vou repetir, se a sua motivação, o que motiva você é a realização pessoal e para que essa realização pessoal aconteça, é baseada em mercadorias, é baseada no corruptível, no coisas passageiras, se prepare para viver uma vida frustrada, está ouvindo tudo o contrário que você já ouviu, não é? o contrário, não é? pastor, o senhor tem alguma coisa contra quem é abençoado e prospera? nenhuma, a prosperidade está aí, e nós vamos viver ela, porém, a minha motivação é outra deixa eu falar uma coisa para vocês, se a minha motivação fosse o material, as coisas materiais mas, pode ter certeza, eu não teria me tornado pastor de igreja, eu ia continuar dentro de um escritório administrando uma empresa sim ou não? agora como Deus cuida? aí que está o divisor de águas, é você crer que Deus cuida nós falamos, Deus está no controle, mas nós não queremos que Ele esteja no controle quer ver um exemplo? tem pessoas que vai financiar um carro, e o financiamento não dá certo ele briga com a mulher, bate no filho, esculhamba todo mundo, não vem nem para a igreja mais eita Deus irmão, o financiamento não deu certo, foi livramento, Deus poupou você de mais uma dívida fica tranquilo, quem sabe, Deus vai abençoar para você comprar a vista calma irmão quem está me entendendo aí? você está entendendo aí? por que que Paulo tinha estabilidade? por que que Paulo tinha equilíbrio? por que? por que? me responda, por que? porque o alvo dele era outro pergunta para o teu irmão, qual é o seu alvo? é o meu é o meu é o meu aleluia ei bora lá, vem comigo o que os irmãos estão entendendo lá atrás? quando o foco, o alvo é Jesus você ora mais quando o foco e o alvo é Jesus você lê mais Bíblia você medita mais na Bíblia você jejua mais o que você acha que acontece com quem ora quem medita na Bíblia e quem jejua? o que você acha que acontece? o diabo faz a agora por que que tem que ser? você precisa orar você precisa meditar na palavra porque você ora na oração você guerreia na meditação da palavra você aprende agora você tem que viver o que você aprendeu caso contrário também não vai adiantar você vai orar 20 20 horas por dia vai subir no monte 5 vezes por semana vai viver desta forma vai usar um roupão uma reveste que cobre até a sandália o cabelo mas vai viver uma vida pregressa por que? porque não aplica a palavra de Deus ei meu irmão Deus não tolera linguaruta linguarudo quantos estão entendendo? quantos estão entendendo? já a palavra de vitória Paulo tinha equilíbrio Paulo tinha estabilidade por que? porque o foco era Cristo isso não quer dizer que você não vai trabalhar vai trabalhar porque a Bíblia também diz vai ter com a formiga preguiçoso em outras palavras ele está dizendo vai trabalhar preguiçoso palavra de Deus também diz ei aquele que dorme demais morre de fome morre na pobreza sabe o que ele está dizendo? vá trabalhar pastor pastor eu não vou porque tem um desempregado vamos procurar emprego Deus vai abrir portas estão precisando pintar o muro aqui quem vai se interessar e vir para ajudar amém ó Jorge fica aqui de pé tem gente se colocando para ajudar é ele ali coloca a câmera nele parabéns vamos aplaudir a Jesus pela vida dos irmãos aleluia fala comigo equilíbrio a palavra equilíbrio é quer dizer quem tem juízo fala Paulo tinha o juízo no lugar palavra equilíbrio quer dizer quem tem juízo é uma pessoa ponderada ou ponderado sensato razoável imparcial aquele que aguenta fica firme em situação difícil fala aquele que fica firme em situação difícil fica firme firmeza firmeza como lá na zona leste lá na terrinha diz fica firme aí mano fica firme firme na rocha aí firme e o cearense fica mais bonito firme lá na terrinha lá firme 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 o cearense é firme ó ó firme na rocha irmão aleluia aleluia quando estão entendendo a palavra de Deus bora pra palavra não estou dizendo isso porque esteja necessitado pois aprendi andar contente em qualquer situação fala em qualquer circunstância em qualquer situação eu te pergunto qual é a atual situação do Brasil hã? crise recessão né? chegou a bater 5.8 de recessão agora está aumentando está em crise a situação do Brasil o índice de assassinatos 2014 quase 58 mil pessoas foram assassinadas matando mais do que a guerra na Síria no Brasil o índice de estupro ao crescendo alarmante o índice de suicídio crescendo a passos largos galopantes separação divisão uma série de coisas então é a situação não é muito favorável porém porém Deus levantou a sua igreja pra fazer a diferença ei meu irmão nós somos sal nós somos luz Deus está conosco vamos orar vamos interceder e vamos fazer a nossa parte Deus vai mudar a história da minha rua da tua rua do meu bairro do teu bairro da minha cidade da sua cidade da nossa nação cadê a igreja que se move no poder de Deus oh aleluia Paulo diz olha eu posso ir mais além eu vou não importa a situação agora qual era a situação dos cristãos na época de Paulo qual era a situação se um cara se ficasse subindo ali mais um irmão se converteu a Jesus ai foi vamos confiscar os bens dele vamos tomar tudo que ele tem vamos dar uma surra nele vamos jogar ele na arena pros leões os leões comerem situação difícil sim ou não porém Paulo se calou continuou fala pro teu irmão Paulo mesmo sendo perseguido ele não parou ele continuou até onde Deus determinou ninguém vai te matar Deus tem promessa na tua vida Deus tem promessa na tua vida ela vai se cumprir até onde Deus determinou meu irmão eu não sei qual é a sua situação situação e circunstância são duas coisas diferentes situação e circunstância são duas coisas diferentes apesar que elas são primas e irmãs a situação é a forma que está qual é a sua situação hoje desempregado qual é a sua situação estou doente estou enfermo qual é a sua situação minha situação meu irmão está difícil um divórcio qual é a sua situação qual é a sua situação qual é a sua situação hoje é difícil circunstância vamos lá um exemplo de circunstância você passou o ano inteiro poupando chegou lá comprou um carro e deu 80% de entrada financiou 20% pegou o carro saiu no terceiro quarteirão chegou um você estava passando no verde um cara avançou um vermelho e você estava indo para a seguradora para levar o carro para colocar seguro no carro não deu para chegar o cara bateu na frente do seu carro e acabou com o veículo ai que circunstância difícil ai você olha ai olha para o cara lá no chão você olha para ele e diz aleluia morreu é assim que você vai agir diante de uma circunstância dessa como é que o cristão age ele não olha para o bem material ele olha para a pessoa e diz meu amigo você está bem quem está entendendo você está bem aleluia quantos estão entendendo qual a sua reação diante de uma circunstância hein você o jovem eita passou dois anos poupando falou de repente ela pegou uma mesada da mãe e disse eu vou comprar um iphone 7 aí comprou um iphone 7 chegou para a amiga amiga que coisa linda lá no ponto de ônibus olhando um iphone 7 e de repente ele voa que qual é a sua reação diante dessa circunstância vai orar por ele ou ele olhou calma nem falei você já deu risada eu ia falar outra coisa de repente ele deixou o celular caiu o celular caiu no chão chegou o ônibus e parou em cima com o pneu em cima do celular como que você vai olhar para o seu amigo Jesus te amo qual é a sua reação diante da circunstância quanto estão entendendo aleluia eu posso descer e a gente vai estar encerrando para essa mensagem tem que continuar depois fala quem está em Cristo tem equilíbrio tem estabilidade permanece firme porque dependendo da sua reação diante de uma circunstância determinará o seu futuro e você não sabe fala pro teu irmão ajuda a pregar fala às vezes Deus permite umas provazinhas só pra nós nos revelarmos para nós mesmos você está entendendo você está entendendo você está entendendo quanto estão entendendo aí por isso que você tem que estar apercebido atento do que como o que está acontecendo por isso que é melhor dar glória a Deus porque você não com o risco de errar você acerta diante das circunstâncias que te coloca dentro de uma situação dependendo da nossa reação será determinante para o dia de amanhã quer ver um exemplo? a palavra branda acalma o furor mas a dura ressuscita a ira a palavra branda acalma o furor a dura suscita a ira tem pessoas que meu Deus tem pessoas que são seu inimigo hoje que não deveria ser é por causa da tua reação por causa da tua boca por causa da tua língua por causa da tua palavra quantos estão entendendo? pastor eu vim quero que o senhor ore pelo meu casamento ore pela minha família a pergunta é como você tem se comportado você tem agido dentro da tua casa? como que a sua mulher olha para você e diz lá vem um desequilibrado a mulher está doida para orar com ele chamar para falar o problema ela fala como que eu falo o problema quando o marido chega dentro de casa a mulher e que você tem nada? aleluia doida para falar o problema nós estamos com o problema para ser resolvido mas ela tem medo ou as vezes o marido também com medo de tomar uma panelada na cabeça o marido vai falar para a mulher a mulher está com o problema Deus vem mais para cá falar de problema desgraçado hoje é noite de milagres só que nós temos que aprender andar contente em toda e qualquer situação isso será determinante porque isso alegra o coração de Deus e a alegria do Senhor é a nossa força amém pastor o Senhor fala isso porque o Senhor não sabe a minha situação o Senhor não sabe da minha vida irmão pelo amor de Deus já passei por muita coisa difícil e olha se tem uma coisa que eu não queria falar isso porque depois ninguém quer ser pastor mas se tem uma pessoa que Deus permite passar por certas situações para ele aprender a ensinar a aconselhar é o coitado do pastor o profeta o dia Deus chegou para qual foi o profeta Euseias e diz não Euseias não não Isaías Isaías sai anda com as nádegas de fora é isso que situação difícil e Deus queria dar um ensinamento para Israel pastor Deus falou isso com você não, não graças a Deus isso foi lá no passado foi com Isaías já foi com já pronto não vai ser com mais ninguém já foi com Isaías Deus chega para Joel e diz Joel vai lá no cabaré e casa com a prostituta e Joel o profeta falou vou casar com a prostituta é casa Euseias Euseias foi Euseias perdão isso aí tem que me ajudar Euseias vai lá casa com a prostituta ele casa depois ele casa dá honra para ela dá tudo para ela de repente ele vai trabalhar quando ele chega em casa onde está a mulher dele no cabaré aí Deus diz vai lá perdoa ela e traga para casa de novo ela faz tudo de novo depois diz vai lá de novo ai meu Deus toma essa palavra para tua vida meu irmão ai meu amigo ande no espírito peça para o espírito santo lhe fortalecer não entregue mais a tua bênção na mão do diabo por trás de toda tempestade vem uma bonança Deus está no controle fica de pé em nome de Jesus vamos ficar de pé me ajuda a pregar fala para o teu irmão o tempo joga a favor de quem espera de quem confia fala o tempo joga a favor de quem espera confiando ei meu irmão fala comigo meu Deus está na minha frente e ele vai na frente abrindo caminhos quebrando correntes tirando os espinhos você canta não canta eu sei que você canta ele ordena os anjos para contigo lutar não é isso é salmo 91 versículo 9 se não me falha a memória 8 e 9 salmo 91 ele dará ordem aos anjos a teu respeito para que te guardes em todos os teus caminhos eles te sentarão em suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedras pisarás o leão e a áspede calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porque quem tão encarecidamente me amou ele diz também livrar o ei quando o ei no alto retiro porque conheceu conheceu-o aí ele diz e ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrar o ei e o honrarei é o último versículo que diz dali ei abundância de dias aí que está certo eu lhe mostrarei a minha salvação o tempo está sempre a favor daqueles que confiam no Senhor salmo 33 18 e 19 diz mas o Senhor protege aqueles que o temem aqueles que firmam a esperança no seu amor para livrá-los da morte e garantir-lhe vida mesmo em tempo de fome mesmo em tempo de fome salmo 25 5 diz mais guia-me com a tua verdade ensina-me pois tu és Deus meu salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo o tempo todo levanta tua mão direita e fala a minha esperança está em ti o tempo todo o tempo todo eu aprendi a contentar-me andar contente em o Senhor pois eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Deus está na minha frente Deus está na sua frente vem meu Deus vem meu Deus vem meu Deus vem meu Deus vem vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem oh meu amigo vem 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 com força vem com poder Deus rejeita a oração oração é alimento e o que? vou ficar no sofrimento meu Deus meu Deus basta somente esperar o que Deus não esquece isso isso quando ele esquece suas mãos é a hora de vencer então loupe se impregite loupe vai rasga o céu tá sofrendo loupe não importa a dor eu não pode mais eu não pode mais o que? puxa na frente abrir os navios virando as correntes virando os espinhos ali na noção estar contigo lutando e abrir as portas pra ninguém as fechar vem e trabalha pra quem me confia Quando eu ia curtir De noite de ti Eu queria cantar Sua presença chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 Para entender O que Deus está falando Ele está falando Aguente-me Com teu equilíbrio Quando ele fica Infelizmente É porque está Trabalhando Basta Com muito louvor E esperará O que ele irá fazer Quando ele tem Sua som É a hora de ver Então, amor Se me sente louvor A chorar Por que Precisa no dor A dor da dor Não importa, amor Eu não vou Eu não vou Vou Comece a cantar Há muito louvor Há muito louvor Há muito louvor Sobe Há muito louvor 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 Eita Deus Paulo foi alcançado por Cristo, por Jesus Cristo Paulo foi alcançado por Jesus Cristo Deus mudou A vida daquele homem Nós vamos orar aqui por milagres Mas Deus comoda meu coração Deus diz que tem muitas pessoas Que acham que está dentro, mas está fora Mas eu quero trazer para dentro Para dentro Meu irmão, em nome de Jesus Eu não sei como você chegou aqui Mas você tem Ah, eu sou amigo do evangelho Eu participo, eu vou, eu não sei o que, tem vida e tal Enfim, amém Porém, Deus quer fazer de você E você está aqui, meu irmão E ainda não tinha entregado a tua vida Para Jesus Não importa quem está à sua direita A sua esquerda O teu negócio é com Deus E Deus diz Que todo aquele que aceitar ao Senhor Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador da sua vida Será salvo E você toma a decisão de entregar a tua vida Para Jesus Levanta a sua mão Aonde você está, meu filho Amém Amém O Senhor diz Vem, meu filho Vem, filho meu Vem, filho amém Você que hoje Toma a decisão de entregar a tua vida Para Jesus E se reconciliar com Jesus Sai do seu lugar Vem aqui Primeiro você Vem aqui, filho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu quero te chamar aqui Você, vem aqui Vem aqui, filho Você hoje entrega a tua vida Para Jesus Se reconciliar com Jesus Vem aqui Vem aqui Por favor Sai do seu lugar Vem aqui Eu quero orar por você Em nome de Jesus Aonde você está, filho Aonde você está Vem aqui, filho Traga eles aqui Vem aqui Vem, filho Vem aqui Por favor Eu quero você aqui Eu quero orar por você aqui Eu quero você É isso Vamos glorificar o Senhor Tem vidas para Jesus Aonde tem mais 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 vidas Mais vidas para Cristo Aonde você está, meu irmão Vem, filho amado, vem, filha amada Vem, vem, filha, vem Jesus te ama Jesus te ama Ele te ama Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama Hum, como Ele te ama Ele te amou de tal forma e de tal maneira Que Ele deu a vida dEle por você Olha como você é importante Oh, você é importante Onde está ela? Onde está Ele? Ele é maior, mas Onde você está? Onde você está? Onde você está? Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus No nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de timidez Saia Nós quebramos cadeias agora Na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Toda preocupação caia por terra agora Na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Caia por terra agora Caia agora Ei, meu irmão, a perna treme, a mão soa Sabe o que é isso? É o teu espírito dizendo Corra! Corra! É pela tua vida, meu filho Corra! É pela tua vida É pela sua vida É pela sua vida Isso é pela sua vida Corra! Vem, filha, vem Escapa-te pela tua vida Corra! Corra para os braços de Jesus Ele te ama Vem, isso, isso Vem, filha Vem, filho, vem Vem Ele te ama Ele te ama Ele te ama Olha como Ele te ama Ele te ama Vem, filha Vem, vem Filha Vem, filho Vem, filho Ele chama pelo teu nome Vem, filho Vem, meu filho Vem, meu filho Vem, filho Vem, filho Ele te chama de filho Ele te chama de filho Você, você, você Aqui, ó Aqui, ó Ali, ó Lá naquela região Tem na terceira, primeira, segunda, na terceira Porta lá atrás, lá na terceira Vem filho, vem filho, vem, vem Vem filho, vem filho, ele te chama Pelo teu nome, ele te ama Ele te ama Ele te ama Jesus te ama Jesus te ama Vem filho, vem filho Vem filho, vem filho, vem filho Olha aqui, olha aqui vocês Todos vocês Senhor Jesus diz, todo aquele que confessar ao Senhor E crer Terá vida eterna, vida eterna Isso é vida eterna, irmão, isso é vida eterna Vida eterna, vida eterna Vida eterna, vida eterna Vida eterna Vida eterna Fala comigo, você que está ouvindo pela rádio também Entrega a tua vida pra Jesus Se reconcilia com Jesus Diz assim, Senhor Jesus Eu me arrependo De todos os meus pecados Me perdoa Jesus Porque nessa noite Eu te aceito Como meu Senhor E Salvador Da minha vida E a minha vida, Jesus Eu entregue em tuas mãos Fala, eu entregue a minha vida em tuas mãos Amém? Senhor Deus Pai, abençoa a vida dos teus filhos e filhas Que eles recebem toda sorte de bênçãos Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém? Quero que vocês venham aqui Vem até eles Vem até elas aqui Ficam aqui Ficam aí Vem até eles Volta na guerra Porque hoje Deus tem uma palavra aqui Você que estava perturbada Perturbada Diante de uma situação De uma porta fechada Tem lutado por portas abertas Deus me leva Hoje a orar pra essas pessoas Nós vamos orar por curas Vem pastores Começa a ungir essas pessoas Em nome do Senhor Jesus Vamos ungindo elas Deus abre portas Hoje aqui, meu irmão Oh meu Deus Oh meus Deus Oh Espírito Santo Aí depois os pastores Vocês vão ungindo Vão pros corredores Pra orar as pessoas Que estão enfermas Que estão doentes Depois os pastores Vão até os corredores Vão ungindo elas Vão ungindo Vão ungindo Me ajuda a pregar Me ajuda, me ajuda Eu falo assim O meu milagre Veio De forma Inesperada Fala o meu milagre Veio De forma Inesperada Creia Simplesmente creia Só creia Toma posse Tá ligado Fala o meu milagre De forma De forma Inesperada De forma Inesperada Ele veio Oh Espírito Santo Espírito Santo Vem Senhor Em nome de Jesus Pastores vão orando Vão ministrando Vão Vão Em nome de Jesus Vem Regis Vem Nau Regis Regis Sua esposa Nau Clarice Vem também Quero vocês aqui Por favor Vem me ajudar Em nome de Jesus Hoje vou fazer A honestidão Não vai entender Não saí Tô convencional Pra viver Por sobrenatural Meu favor Não pode ser Vem humanizado Quero viver O inesperado Nada vai me dar Nada Eu creio O meu Te faz Eu creio O meu Te faz Em nome Desperado Os pastores estão no corredor Você que está Enfermo Doente Você vem até o corredor Os pastores vão ungir vocês Eles vão estar orando Por vocês Em nome de Jesus Em nome de Jesus Esperado Meu Deus Me despedir Eu sou A vida do caminho Amor Seu Me despedir Eu quero Você que pode Me despedir E eu quero Você que é o fim Amor Esperado Todo Todo O 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 E o Deus que faz um relato inesperado Quando o Deus que deslocou, Ele é o meu autor A luta de dor inesperada, para o relato inesperado E o Deus que faz um relato inesperado A luta de dor inesperada, para o relato inesperado Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus Você que está ouvindo pela rádio Logos agora, nesse momento também Você que está aí, em casa, em qualquer lugar dessa cidade Jesus, nós cremos, eu creio, nós cremos que o Senhor Tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa aqui Nós cremos, Jesus, que o Senhor tem poder para libertar pessoas das drogas Para libertar pessoas do crime Para libertar pessoas da prática homossexual Para libertar as lésbicas O Senhor tem poder para libertar o homem O Senhor tem poder Para abrir portas O Senhor tem poder para ressuscitar mortos O Senhor tem poder para curar pessoas Até mesmo em estado terminal Nós cremos isso Senhor, cada pessoa aqui representa uma casa Um lar Uma família Quantas mulheres estão orando pela sua família Orando pelo marido Orando pelos filhos Quantos homens estão aqui clamando pelo casamento Orando pela sua esposa Orando pelos seus filhos Quantos você encontra, Pai? Quantos? Nós cremos Nós cremos O Senhor diz Em meu nome Vocês vão repreender os demônios Em meu nome Vocês vão curar os enfermos Em meu nome Na autoridade E no poder Que há no nome do Senhor Jesus Na autoridade E no poder Que há no nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Lute, lute, igreja, batalha É na autoridade E no poder Que há no nome do Senhor Jesus Nós declaramos portas abertas Que portas sejam abertas Uma porta de trabalho Uma porta de emprego Seja aberta Aberta agora Em nome de Jesus Uma porta Para este comerciante Para este empresário Para este trabalhador Portas sejam aberta Na autoridade Na autoridade Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Toda dor, tudo aquilo que está gerando dor Em juntas e medulas Em nome do Senhor Jesus nós repreendemos Toda artrite Em nome de Jesus nós repreendemos toda artrose Em nome de Jesus nós repreendemos Todo bico de papagaio Bucite, tudo aquilo que tem gerado Dores insuportáveis Saia em nome de Jesus Vem meu Senhor Vem eu creio Senhor Nós precisamos colocar as mãos em todas as pessoas O Senhor tem poder pra curar Onde elas se encontram agora Ou aqui na frente ou no meio ou lá atrás Aqueles que estão ouvindo pela rádio Nesse momento nós declaramos Saúde, paz Nós declaramos e profetizamos No nome do Senhor Jesus A restauração A restauração Você não podia fazer movimentos Faça agora Receba, cura O teu milagre No nome de Jesus Seja curada Seja curado Toda enfermidade saia Tudo aquilo que tem gerado Dores Em juntas e medulas Nos ossos Toda bucite Toda inflamação saia Seja curada Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Meu Deus Jesus Eu creio no Deus Eu creio no Deus Você creia no Deus nos milagres Você creia no Deus nos milagres Receba o teu milagre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cante, declare Em nome de Jesus Em nome de Jesus Adeus Deus faz O que? Deus faz Não há impossíveis Não há impossíveis Não há impossíveis Pra Deus Não há impossíveis Não há nada impossível Parabéns Ele faz Receba o teu milagre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba o teu milagre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Deus vai Tô dentro e me filhará Deus vai Um lugar inesperado Glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo Amém Amém Você que está estudando, quantos estão estudando aqui? Quantos estão estudando? Levante a mão, que estuda, frequenta um colégio Amém Quantos vão prestar concurso público? O Enem Eu não vou perguntar quantos deixaram de estudar Jovens que deixaram de estudar Eu tô caminhando Segura aí Faça a sua parte, filho Faça a sua parte Você trancou a tua faculdade Você deixou de estudar Pra ter mais tempo na internet Em redes sociais Pra ter um relacionamento de amigos Que você nem conhece Amigos em redes sociais Que não estão nem pra você Os amigos frios Você não conhece Deus manda ensinar princípios Voltem pra escola Volte pra escola Volte pra faculdade Volte Perca tempo não, meu brother Sabe por quê? Se você deixou de estudar hoje E não quer mais nada Um dia Você vai ser funcionário Dessa pessoa Que está do seu lado Que voltou pra escola Pra estudar Quantos estão entendendo? Abre as mãos assim Senhor Deus e Pai Em nome de Jesus Conceda graça Conceda sabedoria Sabedoria Discernimento Sobre cada um dos teus filhos Sobre aqueles que estão estudando Estão lutando Aqueles que vão prestar Vestibular nesses meses Vão prestar o Enem Senhor em nome de Jesus Pai Estas pessoas Para tua glória No futuro Serão os maiores Dizimistas e ofertantes Desse ministério Para tua glória Estou sob uma direção profética Aqui, irmão Volte Deus vai derramar Sabedoria Tenha sabedoria Aquela que você também É uma Algo divino Que vem sobre você Tem pessoas que nunca Entrou dentro de uma sala de aula E tem uma sabedoria Espetacular Senhor em nome de Jesus Dê graça ao teu povo Aos teus filhos Que tenham conhecimento Discernimento Maturidade Sabedoria Para administrar Os seus recursos Os seus recursos Sejam poucos Ou sejam muitos Vai multiplicar Vai multiplicar Fala assim Olha pra tua mão e diz Tudo O que Deus Colocar Nas minhas mãos Vai multiplicar Porque o meu Deus Me deu Sabedoria Para mim Para mim Administrar Tudo aquilo Que ele Colocou E colocará Nas minhas mãos Senhor em nome de Jesus Aquilo que estava sobre Jesus Sobre aquilo que estava Senhor sobre José Aquela unção maravilhosa Que estava sobre a vida dele Como veio Sobre a vida de Daniel Senhor Esteja sobre a vida Dos teus filhos e filhas Em nome de Jesus E onde eles colocarem As mãos Vai prosperar Fala Aonde Eu colocar As minhas mãos Vai prosperar Fala Vai prosperar Amém Amém Agora vamos voltar Ao seu lugar De pé Porque eu já vou terminar É só o tempo que você chegar E a gente dá a bênção apostólica Segura na tua mão Segura Segura Senhor Deus e Pai Em nome de Jesus Cristo Pai Nós te agradecemos Ó Deus Por essa noite Por tudo aquilo que o Senhor ministrou Os nossos corações Senhor Deus e Pai Nos leva-nos para casa Na tua santa paz Pai Eu creio Nós cremos Que nesta noite O Senhor Salvou vidas Libertou pessoas Da morte Da depressão Da angústia Do suicídio Nós cremos Ó Deus Que portas foram abertas Que famílias foram restauradas Casamento restaurados Para a glória Do teu santo nome Em curas Cremos que o Senhor curou Pai Pai em nome de Jesus Todos ficam firmes Em ti Senhor proteja E guarda os teus filhos Que vão de carro Para casa Guarda e se proteja Os teus filhos Que vão de ônibus Para casa Guarda e proteja Os teus filhos Que vão a pé Vão de bicicleta Para casa Em nome de Jesus O Senhor O Senhor Ó Deus E teus filhos E teus filhos Amém. Amém.